A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da UB de Santos está realizando esse maravilhoso evento na Associação dos Advogados de Santos. Gostaria de agradecer essa parceria com a doutora Heloísa Helena, muito obrigada, muito obrigada a todos os membros, muito obrigada ao Instituto Energia, muito obrigada a SEMES, muito obrigada ao Instituto Espaço do Idoso. O evento está lindo, o evento está lotado, uma palestra maravilhosa da doutora Maria Elisa Gonzalez, da doutora Priscila Couto. Dia 29 de setembro nós realizamos no Espaço do Idoso, uma palestra da doutora Aline Azevedo, o dever do Estado frente aos direitos da pessoa idosa. Foi um evento cheio, também repleto, os idosos tiraram suas dúvidas. Nós também estamos divulgando a cartilha que nós iremos lançar em breve e no dia 4 de outubro nós também realizamos na Arena Santos, junto com o Espaço do Idoso, junto com a Prefeitura Municipal, também um grande evento destinado à Sociedade Santista Idosa. Nós conseguimos integrar sociedade, advogados, comissão, então hoje em dia os idosos sabem que a comissão, que os advogados, que a OAB está aberta, está de portas abertas para eles, eles sabem que lá nós podemos, nós temos o plantão do idoso, é realizado toda segunda, segunda-feira de cada mês, nós damos orientação jurídica gratuita aos idosos. Nós não fazemos atendimento jurídico, nós damos orientações, então algum problema que eles têm de aposentadoria, de IPTU, nós damos o encaminhamento para eles tentarem resolver, ter a solução dos seus problemas o mais breve possível. Hoje, participando desse evento, eu fico muito contente, porque nós atuamos na Casa dos Sols, com idosos, 17 anos, então é muito importante a gente estar aqui nesse evento. O benefício do exercício físico para o idoso é de muita importância, porque para ele ter uma atividade física diária funcional, introduzido na sociedade, ele precisa de ter mobilidade física. Isso só vai melhorar com os exercícios físicos consequências. O idoso recusa um pouco no começo, mas depois, com a continuidade, ele vê que tem benefícios para ele ter melhor equilíbrio, melhor coordenação, melhor memorização, eles começam a treinar e fazer exercícios físicos. A sinesioterapia realizada para o idoso é de extrema importância, está sendo realizada, porque a sinesioterapia são exercícios realizados através de movimentos que eles realizam no dia a dia. Então, isso vai beneficiar eles, para poder estarem ganhando autoestima, melhora muscular, equilíbrio, até mesmo para melhorar as patologias, doenças que eles adquirem durante o envelhecimento. A sinesioterapia é uma forma de tratamento para o idoso, não é necessariamente ele ter alguma doença para realizar a sinesioterapia ou realizar a fisioterapia. É interessante ele realizar a fisioterapia até mesmo antes de qualquer doença, antes da idade, antes dos 60 anos, já está realizando constantemente o exercício, para poder estar tendo um envelhecimento mais saudável, prevenir até mesmo as doenças que ele pode estar adquirindo futuramente e assim, ter uma melhora, até mesmo a autoestima do idoso, que melhora bastante, até mesmo no convívio com a sociedade. Então, lá na Casa do Sol, quando o idoso entra, nós fazemos a avaliação dele e aí, com base na avaliação que a gente fez, a gente introduz tantos alongamentos, como o fortalecimento, o treino de marcha, no caso, se ele tem muita dor, a gente faz a parte de analgesia, também a gente faz tratamento com os pacientes que são acamados, fazemos atendimentos em grupo, então a gente consegue fazer exercício com todos os idosos da casa participando e aí, no último dia do mês, sempre na última sexta-feira do mês, nós fazemos a caminhada pelo jardim da casa, então a gente pega todos os idosos, aqueles que a gente está treinando marcha, colocam no andador, os que são cadeirantes, então a gente vai e anda pelo jardim da casa, então é uma alegria total para eles. A questão do envelhecimento é uma questão que a gente tem cada vez mais que se preocupar, por quê? O mundo está se tornando cada vez mais envelhecido, as pessoas vivem cada vez mais e elas têm que aceitar, primeiro, que envelhecem, porque o envelhecimento é um fato da vida, todo mundo fica velho, qualquer espécie, humana, não humana, animal, vegetal, envelhece, então o ser humano não é diferente disso. Para poder envelhecer bem, não importa tanto se ele tem, por exemplo, uma doença, mas o que importa mais é o que a gente chama de capacidade funcional, que é a qualidade de vida desse idoso. A capacidade funcional é ele ser independente e ser autônomo, então ele pode se mover, se vestir, comer sozinho ou até com uma pequena ajuda, mas pouca ajuda e pode tomar decisões. Então ele decide e faz o que ele decidiu, isso é autonomia. Então o mais importante é que ele possa manter essa capacidade funcional conforme ele envelhece, participe, aprenda ao longo da vida e tenha segurança para poder envelhecer. Isso são os pilares do que a gente chama de envelhecimento ativo. Isso é bom. Legenda Adriana Zanotto